E aí O que é seu preço? O que é seu preço? Ele está tudo bem Tudo bem Que louco a luta do nosso braço Na noite fica logo com a O jeito de ir na cauda Entendeu? Quanto mais ele tem a cauda ele fica mais forte Quando ele tem uma cauda Da hora O que é isso? O que é isso? O que é isso?